Tá valendo? Ó, ó O baile tá estralando Duas novas no pano, o bico simpatiza por dentro Se morde porque some verboando Mil motivos de risada Se eu brotei, brotou garrafa Cê nem entende nada Que forgar é a nossa cara Nós é o corre do correu de nós E curou atenção quem nega babós Seu preconceito é eles Seu pós-conceito foi nós então Banca de maloca Mó pinta de bandido Porra, artista do baile Não é luxo, agora é lixo Só moleque insano Sem cap, com a na vida do ano Mizuno nóis tá pisando Porra, só atrás de enjoado De lá costa, tome rio Mano baixo, tu nem viu Nós que tá com a CB mil Bem malandreado Só moleque insano Sem cap, com a na vida do ano Mizuno nóis tá pisando Porra, só atrás de enjoado De lá costa, tome rio Mano baixo, tu nem viu Nós que tá com a CB mil Bem malandreado Bem malandreado Boa, boa! 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 Obrigado.